Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil, tô trazendo novamente pra vocês Inazuma Level Go Strike 2003, isso mesmo rapaziada, semana passada não trouxe nenhum vídeo do Inazuma e vocês ficaram cobrando bastante, só que eu tava meio que na correria rapaziada então antes de começar a quarta temporada do Duelos Escrito, eu vou trazer algumas partidas aleatórias aqui pra vocês mostrando alguns jogadores, algumas coisas, algumas novidades que eu pretendo trazer na quarta temporada galera só lembrando, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha daquele gostei, continua a sua página no Facebook se inscreve no canal galera, bastante like aí pra ajudar o canal, bastante comentário, bastante compartilhamento vamos lá, vamos tentar ajudar o canal, vamos tentar bater aquela meta lá de 500 likes, 2 mil visualizações no mínimo rapaziada, pra gente poder alcançar a meta lá de fazer live, beleza? e no jogo de hoje aqui rapaziada, antes de começar o jogo de hoje, eu só vou dar um recadinho rapidinho pra vocês galera é, eu peço perdão por não tá respondendo os comentários de vocês, é porque tá complicado por dois motivos eu não tô conseguindo, um porque a semana passada o meu model da internet queimou eu fiquei praticamente a semana inteira sem internet galera, eu só tava usando o celular e o outro motivo é porque rapaziada, vocês mandam alguma pergunta, algum comentário só que em cima desse comentário, logo na sequência veio pelo menos 30, 40 comentários de time então velho, então não dá pra me ler tudo rapaziada, é muitos comentários de time é muitos, muitos times que vocês estão mandando então acaba que alguma pergunta, algum comentário de vocês acaba se perdendo porque eu não consigo responder, porque vocês mandam uma pergunta só que na sequência vem por exemplo 50, 50, 50 times velho, pra quarta temporada então fica complicado, então só vai normalizar eu conseguir responder as perguntas de vocês os comentários de vocês pra assim quando começar a quarta temporada galera porque tá muito, muitos times, vocês estão mandando bastante time todos os dias então, beleza, espero que vocês tendam então, sem mais delongas, vamos começar aqui a partida de hoje hoje eu vou com uma, hoje eu vou, vou mostrar pra vocês, vamos lá vou mostrar o time que eu vou jogar hoje e eu vou jogar com, haha, um time totalmente diversificado aqui galera esse time aqui eu vou dar o nome dele, os melhores, é, os melhores do mundo o nome desse time aqui, só pra, só pra diferenciar os melhores do mundo, eu escolhi alguns, alguns jogadores aleatórios aí galera e vocês vão entender o que tem de aleatoridade e o que tem de novidade durante a partida então aqui eu tenho o Rokokonugo, tem a Kinako, tem o Kirino e o Karia na defesa, no meio de campo eu tenho o Yu, o Gran e a Yuvida e o Endokeno e no ataque eu tenho o Fubuki, eu tenho o Atsuya e tenho o Masato Goenji então, esse aqui é o time que eu vou jogar hoje lembrando que é partida aleatória, não começou a quarta temporada do Duelo Descrito só vai começar depois do dia primeiro e vocês tem até o dia primeiro pra mandar o time então continue mandando o time de vocês e vamos ver contra o Kim, eu vou jogar hoje e eu vou jogar contra esse super time aqui galera isso aqui vai ser Lendas Eterna, o nome desse time aqui velho eu acabei de inventar o nome aqui mano, só pra deixar só pra colocar um nome qualquer aí pro time Lendas Eterna, e tá muito forte esse time aqui Shisuke, Kirino, Kinako e Torb na defesa, no meio de campo ele tem o Tayo, o Shindo, o Tema e o Tsurugi e no ataque ele tem o Saru, o Zanaki e o Hakuryu então vamos fazer uma partida aleatória contra esse time e assim quando for para a partida, começar a partida vocês vão entender o que tem de novo, o que tem de novidade aqui, beleza? vamos lá, vamos começar aqui a partida a partida vai ser um pouquinho mais curta hoje só vamos, no campo do outro só vamos vocês vão ver a primeira novidade logo quando começar a partida duas novidades velho, vamos ver se vocês vão se ligar já aqui vocês já conseguem ver as duas novidades galera qual que é, fora que tá tudo, que a maioria das coisas tá dublado vou mostrar pra vocês aqui, a primeira novidade é essa daqui Atsuya galera, Atsuya do jogo do Iris galera Atsuya do jogo, não, do anime do Iris Moteibe velho o Zanaki já começou apelando ali ó então pra começar a gente já tá com Atsuya aqui de novidade no time e lá vem a festa do Mixed Run a gente vai tomar um couro pra esse time? eu tô até vendo mano a primeira novidade é essa, o Atsuya no time e a segunda novidade rapaziada opa, deu no meio né e a segunda novidade é o uniforme galera isso mesmo é o uniforme da da Raymon do anime Iris Moteibe galera esse é a outra então olha aí o uniforme, que legal velho e essa é mais uma novidade essa é mais uma novidade Nevasca da Pantera versus Mixed Run Glorificação da Grande Nação e é gol e o Shisuke não segura o nosso poder olha aí o detalhe do uniforme como ficou legal galera é o uniforme da Raymon aí do anime novo né do Iris e eu coloquei também uma um insato bem poderoso aqui para o Kubuki coloquei a Nevasca da Pantera que é muito legal e nem o Shisuke do Mixed Trans conseguiu segurar velho bora lá vamos ver o poder do quero ver o poder aqui do do Atsuya velho e o Zanaki já mostrou toda a sua ignorância ali contra a gente não, não deixa velho dá no meio boa meu Deus do céu jogaram muito vamos Masato Goenji e a gente tem o Masato Goenji aqui velho para jogar no nosso time e ele vai mostrar o poder dele tempestade explosiva e ele vem com a sua tempestade explosiva e o Shisuke vem com glorificação da grande nação defendeu e dessa vez o Shisuke defende ai 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 vamos Caria eita boa Caria boa 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 boimo vamos vamos Atsuya ai caiu no Na Minosanaki Chinkuma Roubou a bola da gente Ah, boa, Kirino Boa, Kirino Kirino aí, ó Boa Deep Mist Levo a profunda Boa Ah, está ficando errado Dá no meio, dá no meio Ai, ai, deu ruim Dá no meio Vento Divino E lá vem o Vento Divino, velho Eu não sei se a nossa mão das almas consegue segurar, não Tamashita Rando Boa, Rococó E o Rococó defende o chute do tema E já vamos tentar armar aqui com a Tsuya E lá vem o Tsuya pro ataque E ele mostra com do seu poder Rota congelada Rota congelante, né Boa E é gol E o Shisuke não segura o chute dos irmãos Fubuki Boa, velho Dois Para os melhores do mundo Zero para além das eternas E lá vem o Hakuryu, velho Agora deu ruim Agora deu ruim Shining Dragon Nossa, agora deu ruim demais Ele não vai conseguir segurar nem a pau Eita Tamashita Rando Mão das almas É gol E mostra todo o seu poder E detalhe para o uniforme do time do Do Lendas Eterna, galera Olha o detalhe do uniforme Eu não vou falar nada Mas eu acho que esse uniforme você já viria em algum lugar bem recente, velho Deixa aí nos comentários esse uniforme que Lendas Eterna tá usando, velho Deixa aí Deixa aí, velho Ai, velho Mano, o Zanaki tá arrebentando com o nosso meio de campo, velho Só que ele vai perder agora o poder do Mixed Trance dele, né Vai Boa Gastou a tua, vacilão Boa, boa Toca, toca Ai, velho Boa Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos Vamos tentar os pinguins espaciais Eu coloquei eles porque eu gosto bastante dos pinguins espaciais, velho Essa técnica eu gosto bastante Pinguins espaciais Boa Raramente eu vejo o pessoal usando pinguins espaciais, velho Por isso que eu quis usar Claro que vai defender, né Boa Tá na hora de fazer substituição no meu time Tá na hora de substituição A gente já usou a técnica que eu queria, que eram os pinguins espaciais, velho Vamos, Kinako Mixed Trance Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas novidades que eu coloquei aqui, galera Esses uniformes O Atsuya Pra jogar, velho Os uniformes O Atsuya As técnicas nos jogadores Deixa aí, se vocês gostaram aí Querem que eu traga mais vezes Pro canal, velho Pra quarta temporada já vai tá valendo, tá Se vocês... Esses uniformes aí já vai tá valendo, beleza Não as técnicas especiais Mas os uniformes sim Beleza, saímos com bola e tudo aqui Vamos fazer as primeiras substituições aqui Vamos lá, vamos lá Para o meu time Eu vou colocar aqui Endo No lugar dela Você E você No segundo tempo eu vou fazer mais três substituições, galera Mais três não Mais duas substituições Então beleza Essas aqui são as substituições que eu queria fazer agora Então vamos lá Vamos deixar nosso time um pouquinho mais forte, velho Mais do que já tá, né Eu só queria trazer os piguinhos espaciais Porque eu gosto bastante dos piguinhos espaciais E lá vem Vento veloz Tá bem longe o chute, velho Eu vou usar level dois aqui Que também é novidade no rococó Areia cortante Senkut Boa, rococó Defendeu E vamos partir pro ataque com o Akinako, velho Eu quero soltar o O chute da Akinako Mas tem que chegar um pouquinho mais perto Continua aqui Maginza Ando E defendeu Defende, velho Lá vem o tema Não vai, não Ai, toca Ai, ai, ai Vai alguém, alguém Boa, Quirino Salvando a gente, velho Boa, Quirino Senkish Senkish Brunhara Nevo profunda Boa, velho Ó o Quirino salvando a gente aqui, mano Cê é louco E acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo Um jogo acirrado Dois para os melhores do mundo Um para Lendas Eterna E já vamos para o segundo tempo, velho Dois é um jogo truncado dificílimo, velho Deixa aí nos comentários, galera Se vocês gostaram dos uniformes, velho Que tá bem legal Deixa nos comentários também Se vocês gostaram do Atsuya E deixa nos comentários aí O que vocês acharam, galera Lembrando aqui, ó Que tá Tem bastante parte do jogo Tá traduzido em português aí Legal, ó O nome dos jogadores Tá bem legal E eu queria deixar um salve aí, galera Um agradecimento aí Pra o Hiro, galera O Hiro parceiro aí do canal aí Que ele que me ajudou aí Com esses mods aí pro jogo, galera O link do canal dele Tá na descrição desse vídeo aí Quem puder dar uma força pro cara Vai lá Ele que me deu uma força aí Eu não tava conseguindo fazer direito Ele foi Teve mó prestação de Teve mó boa vontade De me ajudar aí, beleza? O link dele tá na descrição aí Meu parceiro, muito obrigado aí Já vamos pro segundo tempo, mano Já vamos pro segundo tempo, velho Cês viram o uniforme, velho Da Raymo aqui Que a gente tá jogando Tá muito legal O uniforme deles também, velho Tá muito legal, mano Mano, ficou muito legal O... O... Atsui aí, velho Ô, louco Vai passar por todo mundo Ou o Hasmuriu? Vai não Boa, vamos indo Vamos indo Vamos indo Olé Já damos um Gribble nele Já vai começar a festa Do Mixed Trance de novo Agora é com o Shin Nobunaga Lá veio o Nobunaga, velho Nobunaga Nobunaga Mano, ficou muito legal Com esse uniforme ainda Toma Olé Ô, Taio, velho Ô, boa bola E lá vem Meteoro cortante E lá vem o meteoro cortante Vamos usar o... Areia cortante, velho Vamos tentar defender Mas ele tá com o Mixed Trance Vai tá muito forte o chute dele Zed Cutter Defendemos E o Rococó mitando, velho Boa, Rococó Vamos indo, vamos indo Vamos mostrar nosso poder secreto, Endo Depois de muito treino Ruptura Ruptura do Caos Caos Break Aí, velho Akinaku, mano Vai diminuir, mano E o Chute vai chegar bem fraco no Chisuke Majisa Handle Defende E o Chisuke defende o Chute Combinado, velho Eu não acredito, mano É sério, velho Não, não, não Vai, vai, Kinaku Vai, Kirino Vai, Kirino Mixed Trance, né, Kirino Boa, Kirino Mixed Trance Jani Vai, Karia Boa, não vai passar pelo Karia, não, meu parceiro Ah, velho Mano, o jogo tá muito disputado, velho Deixa nos comentários que vocês tão gostando dessa partida, velho Eu tô adorando Boa, boa Ih, começou o apelão, velho Galera, só lembrando também, velho Que pra quarta temporada, galera É obrigado ter três jogadores de qualquer time clássico, velho Se vocês quiserem colocar mais, pode colocar mais É pelo menos três, velho Três jogadores Tem muita gente com dúvida aí, pensando que é mais de três Mas não Coloca mais de três se vocês quiserem O ideal é três, beleza? Defendeu o Chiski, velho E defendeu, velho Ih, lá vem o tema Lá vem o tema Ih, velho Ele tá com uma pesquisa Opa, opa Ah, você não vai não, fi A chama Boa, mano Show de bola, velho Vamos tentar mais uma vez, Endo Vamos tentar mais uma vez Vamos, Endo, vamos, Endo Vamos mais uma vez Vamos tentar, vamos tentar Ruptura do Caos Caos Break Bom, agora passou Será que a gente vai conseguir? Magiza Ando E é gol E não Segura o chute do Endo E... Três Para os melhores do mundo Para lendas eternas E eu já vou dar no meio Boa Vamos, Matsuya Vamos mostrar aqui todo o nosso poder Rota congelante Muito louca essa técnica, velho E ficou mais da hora ainda nele, mano Ainda mais que esse uniforme tá lindo, mano Ih, tá sem TP E é gol E já vamos para o quarto 4x1, velho É isso aí, mano 4x1 E já vamos tentar mais uma substituição aqui, velho Vou tentar roubar a bola aqui Vou tentar pôr a bola para fora aqui Vou sair com bola e tudo Só para fazer a substituição, velho Vamos lá A gente já mostrou O nosso poder E agora vamos novamente Agora vai entrar o Iknose E o Domo Iknose e Domo, velho Essa é a nossa substituição Vamos dar Deixa eles jogar um pouquinho, né, velho Vamos dar oportunidade para eles tentar o Triple Pegasus dele, velho Que é uma técnica bem legal Que eu, mano, eu achei que ia aparecer nessa terceira temporada E ninguém Ninguém usou o Triple Pegasus, velho Ninguém quis usar ela Um desperdício, mano Que é uma técnica muito legal, mano Vamos, Masato Goenge Tempestade explosiva Muito louca a tempestade explosiva, velho Olha isso, mano Pega essa, goleirão Está sem TP ainda, parça E cinco para os melhores do mundo Um para a lenda eterna E vamos tentar o Triple Pegasus antes de acabar com o Diogo, velho Vamos tentar o Triple Pegasus Eu vou dar no meio Boa, Iknose Vamos, Iknose Vamos, Iknose Ai, deu ruim Ai, deu ruim Deu quase ruim Boa, Quirino Nossa, Quirino Está salvando a gente A chama Boa Vamos, vamos Eu quero Triple Pegasus nessa partida ainda, velho Nessa partida, velho Vamos Carrega aí o seu TP, meu parceiro Carrega aí o seu TP, meu parceiro Ah, na frente do Tayo é embaçado, né, velho Na frente do Tayo é embaçado, né, meu parceiro Vamos, Carinha Boa, Carinha ganhando do Zanaki, velho Ai Ai, deu ruim Boa, meu Deus do céu Joga muito Que Iknose Vamos, vamos Vem time, vem time Triple Pegasus Eu sabia que ia dar certo Mano, essa técnica é muito legal, velho Não sei como não apareceu na terceira temporada, velho Mano, é a técnica perfeita para a terceira temporada Que só podia ter sido jogadores clássicos, velho Pinguins espaciais também, mano E é gol Mano, essa é o Triple Pegasus Pinguins espaciais Bastante técnicas legais não apareceram na terceira temporada, velho Boa, velho Seis a um, faltando menos de um minuto para acabar a partida E vamos Atsuya Toca a bola para o seu irmão, meu parça E... Lobo Lendário Muito louco, velho Lobo Lendário versus Bitobi Funch É gol Irmão, segura o nosso poder de fogo Sete para os melhores do mundo Um para Lendas Eterna Faltando menos de 30 segundos para acabar a partida, velho Vamos lá, deixa no comentário se vocês gostaram O que vocês estão achando Deixa no comentário se vocês querem que eu traga mais partidas Assim, modificada Screwdriver Lembrando que os dois uniformes E o Atsuya vai estar disponível para a quarta temporada, beleza? Só as técnicas secretas aqui que eu coloquei que não E acaba E acabou esse super jogo E vencemos Sete para os melhores do mundo Um para Lendas Eterna Foi um jogão muito top mesmo Deixa bastante like Bastante comentário Bastante compartilhamento Galera, se não é inscrito, se inscreve Vamos ajudar o canal E é isso aí Continue mandando o time de vocês Que vai até... As inscrições estão abertas até o dia 1º Vou ficando por aqui Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui!